Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim! Então meus amores, estou vindo aqui de novo né, para compartilhar com vocês, mas uma delícia tá? Mas antes, quero pedir vocês aí, inscreva-se no canal Edivariedades, isso aí ó, deixa muito like, deixa o seu like e deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos, sua família, tá bom meus amores? Então meus amores, eu vou preparar aqui, língua bovino, tá? Língua bovino aqui ó, olha que língua bonita gente! Olha essa língua aqui, eu já preparei ela todinha, já aferventei ela, tirei aquela capa que tem, ela tem duas capas né? Essa língua aqui, aí eu tirei, ó, tudo bem em pin, tirei tudo. Gente, lembrando que essa língua aqui ó, ela é mais limpa do que a nossa, cês sabem né? É isso aí! E aí, eu deixei ela inteira para estar mostrando vocês, mas eu vou picar ela, porque eu vou fazer ela refogado com iame, aqui tem cinco iames, três cenouras, ó, aqui eu tenho um chuchu, já descascado, limpinho e uma batata. Eu tinha uma batata ali, eu estou reaproveitando ela, tá? Alho poró, um tomate médio, alho, aqui tem menos de uma metade de uma cebola, caldo quinoa, alho né? E aí, eu vou picar essa língua aqui, e aí eu volto com vocês, para mostrar vocês aqui preparando. Então, meus amores, ó, minha panela está aqui bem quente, tem uma água fervendo ali, ó, que eu vou colocar junto para cozinhar, para poder cozinhar um pouco mais rápido, tá bom? Vou colocar aqui, ó, fiozinho de óleo. Aqui, ó, aqui eu coloquei colorau, o calquinó, o alho e a cebola. Já vou colocar tudo aqui junto, baixar no fogo, né? Ó, vou mostrar para vocês aqui, né? Eu preparando essa belícia de língua, não tem segredo nenhum, tá bom? Eu sei que fica muito delicioso, tá? E o cheiro, tá? O cheiro maravilhoso, tá? Ó, todos os legumes, vou dar uma mexidinha aqui, rápido. E aí, depois, vou fazer um arrozinho, né? Para acompanhar essa delícia aqui. O cheiro tá maravilhoso. Vou aumentar o fogo aqui de novo. Agora, vou colocar a minha água. Ó, apaguei o fogo sem querer. Aqui, acendi de novo, meus amores. Coloquei aqui tudo. Essa água aqui, já basta, tá, meus amores? Olha que bonito, vocês estão vendo daí, ó. Olha isso. Fica muito delicioso. Ó, deixa eu provar aqui. Hum, ótimo de sal. Cuidado com sal, tá, meus amores? Lembrando que os temperos é a gosto, tá? Vocês podem estar colocando aí os legumes da preferência de vocês. Tá bom? Tá bom? Então, é isso. Vou deixar cozinhar, enquanto a carne cozinha, vou preparar um arrozinho aqui. E aí, vocês vão ver como que vai ficar muito bonito esse solpado aqui de língua bovino, tá? E aguardem que eu já volto. E aí, meus amores? Gente, tá uma chuva, um temporal que evitou o Espírito Santo. Tive um barulhinho de trovejão, trovoado. Vocês não reparam não, tá? O negócio tá feio por aqui. Gente, rapidamente, olha como ficou bonito essa língua bovina ensopada. Vou desligar o fogo. Vou colocar o tomate. Dá uma balançadinha assim. E o alho porol, ó. Gente, tá uma delícia. Gente do céu, olha isso aqui. Vou virar numa... Numa travessinha ali, ó. De vidro. Pra mostrar a vocês, tá bom? Tá bom? Gente do céu, ficou lindo demais. Olha. Já volto com vocês pra mostrar melhor na vasilha, tá? Então, meus amores, olha. Olha que lindo que ficou. Esse ensopado aqui de língua bovina, ó. Ó. Aquele arrozinho fresquinho, ó. Falei que eu ia fazer, ó. Viu? Meu genho vai experimentar daqui a pouco. E aí? Muito bom. Perfeito. Viu, gente? Olha lá, ó. Mm, ó. Mm. I think you did. That's one. He o cara, ó. nochmal por cima.